Um monte de carrinho Tá aí um da carteira Foda Pega um monte de carro Vai ao hamburguinha Ou você prefere um fuxo Como vocês podem ver eu comprei uma caixa Cheia de Hot Wheels e é tudo Hot Wheels 2022, 2020 Tem Hot Wheels aqui pra cá Já que eu comprei pra abrir Vamos abrir um por um Você tem algum desses carrinhos que eu abri aqui também? Deixa nos comentários e aproveite de adicionar Mustangão Na mão, mustangada Primeiro carro, tang, já tá na área Se você coleciona, mano Deixa aí nos comentários Uma HW450E Essa moto vai ficar Um mustang, um outro carro com quatro rodas E uma moto DeLorean Tampo passado Dos mais brabo, tá? Esse aqui é o DeLorean embaçado Esse aqui já vem com prancha Tem um desses carrinhos aqui que tem prancha Igual esse daqui Mas só que custa uma nota Em torno de 100 mil dólares Se liga nesse door de charge Vontade de abrir tudo de uma vez Se liga no tanto Huracão pra você entrar aqui dentro Caralho 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 Cybertruck Esse aqui é um chefe Uma droga Pesadulto mais brabo Chega em baçada Nossa, acabou o vídeo por aqui Gente Que é um Toyota Supra O Supra você deve ver Nossa Muito foda Sai daí, pô Rouve Carrinho da barba Ou moto Vem Brabis Post Mais uma post Post tá bonita Outra post Outra post Outra post Outra post Não, tô brincando Totalmente diferenciado Esse carrinho tá um tanto diferente Eu já tô cansado Fuca Outra nada Outro fusca Outro fusca Ô moto vem Voltei Dois carrinho de la barbona Não foi eu Meu amigo É muito carro Ô misé Aston Martin Da gufa Bolado Nossa Modificado Esse aqui é um Honda Civic Custom modificado Todo mundo já sabia O Suprem Hacker Era eu Esse aqui já tá abrindo Faltam dois carrinhos Último carrinho Só que não Agora vocês não esperem Por esperar Olha isso Ferrari lacradinho Esse daqui é o que? Super terra Foda E eu não sei Acabou Eles não produzem Mais carrinho Da Ferrari Então eu não vou abrir Eles Eu vou deixar eles lacrar Esse daqui É uma pocha Super terrante Foda Eu já estou quase Finalizando esse vídeo Aqui que eu falo Agora eu tenho Mais nada pra falar É muito carrinho Esse aqui é um Skyline de 2009 Por isso que eu não vou abrir Esse também é antigo RLC Eu não vou abrir Ele também Isso daqui É um super terrante Esse daqui é de outra marca Mas eu vou abrir ele em vídeo Também E esse é do Simpson Eu não consegui abrir ele Lamborghini da Mini GT Boladão Esse aqui é o set Do Veloz e Curioso Então eu não vou abrir ele Tem um, dois, três, quatro É cinco, seis, sete Eu não sei não tá Mas é um set Cala a bola Agora vocês estão preparados Para o meu colecionismo Cu, 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 cu Cu, cu Cu, cu Cu, cu Cu, cu Cu, cu Por enquanto eu vou deixar na cartela Mas quem sabe eu faço um vídeo Abrindo ela Tirando da cartela Porque querendo ou não São mainlines Mas é o com Foi esse o resultado De tanto carrinho Que eu comprei Tá vendo que ele tem Uma bolinha amarela ali Esse é o super terrante Esse foi o vídeo Abrindo todos esses carrinhos Deixa seu like aí Compartilha É nóis Não, mãe Que avião Pô Deixa um like Para me trazer Uma pista enorme Para me chapar Para esses carrinhos Na pista Deixa eu Lá